Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo de apresentação da unidade 3 da disciplina de processo, manipulação de imagem e radiologia digital. Nessa unidade, aprenderemos sobre as tecnologias digitais. Conheceremos as novas tecnologias digitais. Vamos verificar as mudanças dos equipamentos. Entenderemos os benefícios que as novas tecnologias trazem para os pacientes. E por fim, vamos compreender as modificações nas aquisições das imagens digitais. É importante que você retenha os tópicos fundamentais aqui discutidos. Para isso, mergulhe no material de apoio assistindo as videoaulas, lendo os textos e completando os exercícios da unidade.